Bom, pessoal, tudo bem? Eu toquei com a minha paciente e ela tá aqui. Ai, que medo de doer. Eu falei, não dói não. Ela não, porque da outra vez que eu tirei, doeu demais. Você tá carregando um trauma. Muito grande. Então, pode ficar tranquila, vai dar tudo certo. A gente tem uma particularidade muito grande em relação aos procedimentos justamente por causa disso, sabe? Pra não gerar nenhum trauma. Tá bem tranquilo. É por isso que seu pai gosta de assistir os vídeos, porque ele não tem nenhum momento tente. É, é. E ele também tem que vir aqui. Então, depois a gente organiza pra ele poder vir. Tá feito, eu vou cortar agora mesmo. Você vai ver como é que é. A gente vai cortando por cima da unha, você não sente nada. É bem tranquilo. Eu não vou nem estragar seu esmalte. Rumei ontem. Só passei o esmalte. Essa parte aqui, ó, tá vermelhinha. Ela falou que tá incomodando bastante. Tá doendo bastante. Você fez ontem? Uhum. Mas, assim, a hora que a menina tava fazendo, aconteceu alguma coisa? Uhum. Foi de boa. Ah, que bom. E começou a doer do nada? Não, tem duas semanas. Ah, ela já tava assim. Já tava assim. Aí ontem a gente arrumou, só deu uma limpada mesmo. Sim, não chegou a fazer nada, mas ela tá assim, sentida. Mas ela, isso, só de encostar dói. Entendi. Onde eu tô apoiando incomoda? Não. Não, né? Você gosta de ver? Gosto. É mesmo? Eu também não sou ansiada. Meu Deus do céu. Você pensou que ia doer? Uhum. Assim, a gente sente que tá mexendo, mas não dói. A dor que eu tô sentindo é muito pior. A gente fica incomodando. É ruim, né? Demais. O problema é que tá lá embaixo. Ai, que ameaça. Se eu tiver apertando o seu dedinho, você me fala. Uhum. Tá dolorido, sabe? Eu sempre tô dolorido. É porque aqui que tá com problema. Mas fica interno. Eu já terminei de cortar, já. Quer ver? Na verdade, é o pedacinho que... É. Mas a gente vai pegar ele aqui. Deixa eu mudar a câmera aqui. Pode relaxar. Bem tranquilo. Aí, ó. Tá vendo que eu diminuiu a pressão? Então? Tá bem light. Bem tranquilinho. Tá meio lá, meio cá, sabe? Começando. É, tá assim. Se você deixa, eu te pego, sabe? Tá desse jeito. Uhum. É que tá um pedaço de unha aqui, né, meu amor? Por isso que tá incomodando tanto, né? E até interno, né? Uhum. Por isso que... Tá incomodando. E agora ele tá indo embora. Tá vendo a forcinha que faz? É porque força um pouco, sabe? Quando eu passo o formãozinho, você tá sentindo ou não? Não, né? Eu sei com pressãozinha. Sim. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Então, seu bebezinho tá com quatro meses? Uhum. Tá bom demais. É homem? É menino. Ah, é a mocinha. É. E bem gordinho, ó. Nossa senhora. Ai, que alívio. Alivia, né? Uhum. Não tava legal, não? É, eu acho. Vejou? Esmalte intacto. Tá perfeito aqui, ó. Só saiu e só ficou o buraco. Onde tava te machucando. Do lado de cá, pega? Pega. Tudo pega. Mas, gente... Vamos lá, vamos corrigir aqui. O que vai? Como que eu vou ter que fazer isso aí? Uma vez por mês a gente marca a profilaxia. Pra você poder vir fazer. Aham. Aí cê vem. Tô cansado de sofrer. Tô sofrendo. Tá sofrendo porque que é, uai? Pois é. Tivesse vindo, já tava... De boa. Tava bem, já. Mas é assim, não? Muitas pessoas conhecem a gente assim. Ai, que tá na dor, né? Sim. Tá cheio de coisinha aqui, ó. Bem na ponta do dedo. Seu dedinho ficava tudo dolorido. Aham. Sempre. Eu acho que eu acostumei. Pois é, uai. Não, agora a gente organiza. Começa a cuidar do pé e você não tem dor de cabeça. Ai, ai. Pois é. Mandou embora o medo? Mandei. Então? O mais difícil já foi. Que cantinho não tava te matando? Nossa, tava incomodando demais. Tava dentro do dedo? Meu dedo dolorido porque mexeu. Nossa, que boa. Sim. Aí a gente vai fazer um curativo aí também. Vai ficar fechadinho. Não vê que tinha um buraco lá? Aham. Olha aí. A cavidade das suas unhas é fechadinha. Você precisa de ajuda. É, mas tem uma espécie de fio, né? Elas é bem fechadinha. Mas muitas das vezes você quer genética. Porque a estrutura da sua unha é assim. É, das minhas bolas, da minha mãe, tudo assim. Então? Então? Tá tranquilo. Beleza. Não precisa se preocupar não. Tá bom. Cantinho bonitinho de cá. Aqui também tá legal. Que mão abençoada. Bom, né? Tchau, tchau. Da outra vez foi esse dedo que piorou. Desse lado daí, ó. Que não foi eu que mexi. É, que foi outra pessoa. Foi outra pessoa que traumatizou. Tá bom. É ruim, né? Nossa, gente, eu venho com medo. Você veio com medo? Sim. Pensei, ah, mas eu sei que foi doente por um ovo. É porque você não sabia, né? Aham. Tá vendo? As minhas unhas é tudo assim. Fechadinha. Até as pequenininhas encrava. Sim. Não, olha aí pra você ver o tanque tranquilo. Nossa, é muito bom vir tirar. Tá vendo a parte do gordinho, ó? Aham. É muito desfadório. Ai, gente. E sempre vai falar que alivia, né? Nossa. É outra história, né? Nossa, meu Deus. É, não, ó. Todo mundo que tem essas cavidades fechadinhas tem que ter uma atenção especial, sabe? Porque as unhas não estão abertas, elas estão fechadinhas, mas isso aqui é genética, né? A estrutura da unha, assim. Aí tem que tomar cuidado. Tomar cuidado pra não ter lesão na parte dos cantinhos aqui, senão dor de cabeça. Então tem que tomar cuidado. E outra, qualquer coisa que tiver de errado aqui, você acaba sofrendo. Tá bom. Ó, o que é que a gente vai fazer? Aqui agora a gente vai fazer um curativo, mas eu não vou fechar também. Mas eu tenho certeza que vai ficar bem legal. Bom, que você vai mandar um abração pro seu pai, que ele gosta, né? E fala pra ele que a gente cuidou de você direitinho. Tranquilo. Olha que legal. Ó, o procedimento que a gente fez foi super tranquilo. Não precisa de retorno, tá? A gente... Eu vou orientar ela direitinho agora pra ela poder vir. Começar a cuidar do pezinho dela. Então, depois a gente vai marcar uma proflexia pra poder fazer. Foi um help mesmo, porque tava pegando aqui no cantinho, ó. Mas agora tá tudo bem. Ó, melhor parte agora. Faz assim, ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aí, muito bem. Embora feliz. Ah, é isso aí. Bom, pessoal, se vocês gostaram do conteúdo, compartilha, se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Música Música